Tá na beira, eu tô dormindo, não é sério, não me peguei, ó Aê, aê Aê, aê 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 A gente não se vê em cima, não mereceu certo? Vem, vem, vou, vou, vou Biggie Black, vou, vou É Biggie Black, vou É Biggie Black Só beca e rap só bebe que bebe que O cabulho é louco, menor Filipe é louco, atrapalho Filipe é louco, ó Aí menor, olha só como esse fudu Falando o meu parceiro, se parece Eu morreu Eu não sei fazer rap, tá que xerique Curtei desse jeito, ó, começando o hit Que isso é óbvio, isso tem que deixar Serica, eu não vou agora, porque eu vou ter que gravar Menor, eu fumo doutrina Parece notar de rica, só que não tenho briga de rima Menor, tá de sacanagem Serica, eu não vou agora, porque eu vou ter que bater Menor, eu não vou agora, porque eu vou ter que gravar Aí, parceira, eu sou chu, vou adiante E não vai, ô, demônio na banha gigante Ei, 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 ah, 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 ah Big Black falou que eu só falo pra galera xia Eu só fui de comida E você quer me ajudar? Deixa eu só te chifrar Aí, olha aí a pena Ele trouxe a mochila pra poder cumprir a beleza E não se ligar no meu barco Eu vou chegar no escolar, eu não tenho tudo improvisando Olha só como é que é idiota Você é renome, não usei, o professor te dá uma nota Pegou a visão, menor Falou que eu só falo pra virar xia e não assina seu melhor Eu vou te matar, o extremo somo Só me acha que, ao você morrer, tem que ser redondo Aonde eu vou te enterar? Pegou a visão, e é por isso que eu te mato próprio, não Minha dona, ó, do BFC, me gozinho frango Pô, dia em dia, sol de gás E do todo mundo ali, o bris queimado Improvisado Aí, cara, ó Sem pra caramba É o fundamento correto Bem portugiano Bem, bem, bem Aí, meu amor Eu sei que tu é esse nó Que a do outro mundo ali, eu fiz Tu não fica bom, nem tomando um charato Aí, se liga, se eu desfocou Me trocou Tô chegando, mas eu não quis É, meu amor Aqui, eu já estou com a tela, ó Aí, meu amor É sacanagem Aí, meu amor Essa é do cúcho Qual foi que tu vai perder pra mim? Ainda pede um pet e um pute Aí, meu amor Siga só Acabo com o cúmulo Tô fazendo o brisório Tô fazendo o boneco Tô com o cúmulo Eu já tô fazendo o babalagem Eu fiquei sempre pensado Tô tentando fazer rindo Só que eu peço mais uma tonelada Aí, meu amor Não vou comer, beirema Só que eu tô com o cúmulo Que babá Mas me mostro de renda Aí, meu amor Então aprenda Que eu tô com a tela Mas eu tô com a renda Ah, eu tô com o santuíche Só que o seu cabelo duro pra caralho Parece até uma xixi Ei, 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 ei Quem gostou da batalha Faz barulho Barulho pra primeira batalha da noite E aí, já se decidiram Quem vai passar pra próxima fase Vai lhe perguntar Pergunta, parceiro Quem acha que o Mauro Pérez Vai pra próxima fase Levanta a mão e faz barulho Que acha que eu tô comendo Bigíveis Que faz barulho O que é isso?